Nenê, como é que vem aí a equipe do Santa Rita para esse jogo diante do Santo Antônio? Sabendo que é um jogo que praticamente a vitória interessa em função da classificação das equipes dessa competição que tem poucos times, é um campeonato até um pouco curto, né? Mas que requer ganhar para se quiser brigar pelo título. Como é que vem aí a equipe e você? Rapaz, nós, graças a Deus, hoje eu estou vendo o time que não está completo, mas está melhor que o próximo, né? E a nossa expectativa é a vitória para nós poder classificar bem e poder chegar lá na frente e brigar pelo título, né? Porque esse time aqui o objetivo é ir para a final e ser campeão. E eu estou bem, graças a Deus, estou bem fisicamente, preparei. E vamos ver o que acontece, né? Está aí, quem vê isso é o melhor. Tá bom, valeu. Obrigado. Boa sorte para você.